O sol nasce outra vez, você decide descobrir Depois do horizonte, um caminho pra seguir A cada curva que o tempo faz, a cada luz que o destino traz Uma cadrão pra seguir Chevrolet Abra os olhos pro sol, deixe o tempo correr Sem medo, sem pressa, a vida começa Com Chevrolet Abra os olhos pro sol, deixe o tempo correr Sem medo, sem pressa, a vida começa Com Chevrolet Abra os olhos pro sol, deixe o tempo correr E aí